Fumo de Rola Eu tenho pra vender quem quer comprar Fumo de milho, broar e facada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque e alíquio em canela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar E zé saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangaeiro ia se animar Tomar uma picada com a boa fada E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangaeiro ia se animar Tomar uma picada com a boa fada E olhar pra Maria do Juá Cabeça de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Parinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Favim de pandeiro, panela de barro Mimino, vamos embora, tenho que voltar Chachá o meu gostado que nem goi de carro Opa, gata, sui a raça e não quer me levar Porque tem uma vintinha no canto da rua Favim de pandeiro, panela de barro 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 Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque, alecrim, canela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar Fiz essa o correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangá é...